Faz um ano Faz um ano que briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Eu vivendo aqui distante Deste alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Eu vivendo aqui distante Deste alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Quando eu estiver com ela De emoção eu vou chorar De emoção eu vou chorar Provando mais uma vez Que nasce que nasce Oi, meu bem Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Esta noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Oi, meu bem Oi, meu bem